Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em TAPS Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com.br Corre lá e garanta o seu com desconto Tudo bem Confira a agenda deste final de semana em TAPS Nesta sexta-feira e início do final de semana Vem curtir a noite na Planet Dance com a banda Pancadão Alô meus amigos de TAPS e toda a região Quem fala com vocês é Gabriel do grupo Pancadão Tô aqui pra convidar vocês pra nesta sexta-feira dia 27 Do Planet Dance, hein? Alô meu amigo Sandrinho, estamos chegando Pancadão de novo nessa casa maravilhosa E vocês são nossos convidados Alô TAPS, sexta-feira o nosso encontro tá marcado No Planet Dance em TAPS Um beijo e até lá No sábado no Parador Pub tem Balada Sertaneja com Denis Bratz Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em TAPS Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com.br Meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Tudo bem E no sindicato tem mais um bailão Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região E se você tem algum evento Enfie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734 Agenda é gratuita